Lindo assim, fazer um vídeo. Essa daqui é a Radassa. Ela é linda e maravilhosa. Ela tem dois anos. Tchau, tchau. Cadê o like? Cadê o like assim? Aí, moleque. É linda, é maravilhosa. É a minha princesa Radassa. Estamos aqui hoje, no hospital, para fazer um exame na nossa filhinha Lavinha. Eu ainda não mostrei ela aqui no canal, mas depois eu vou mostrar ela. E essa Radassa está aqui, ó. Brincando. Vem, Radassa, aqui em cima, aqui em cima. Fechou ou não? Vem pra cá, Radassa. Vem. Jennifer e Kaila, estão na escola. Estão. Está eu, minha esposa. Levanta, Radassa. Está eu, minha esposa, Radassa e Lavinha. Vem, Radassa, aqui. Aqui em cima. Ela não para não, cara. Minha esposa já está lá dentro, sendo tentida. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. É. Mas hoje, isso daqui quer dizer saída, em italiano. Deixa ela fora. Ó. Aqui é fora. Isso daqui é Radassa. A vida é maravilhosa. Isso daqui é um amor. É a nossa riqueza. Né, Radassa? Vem. Estão mais aí um dia aí de pai. Isso aí. Temos sempre que estar controlando aí a saúde dos nossos filhos. Principalmente recém-nascidos. Responsabilidade. Então, mãe, estamos sempre em companhia. O bom de ter muito filho é isso aí, ó. Estamos sempre em companhia. Companhia boa demais aí. Eu já falei para ela sair do chão. Sai do chão não, cara. Levanta, Radassa. Vem. Aqui. Aqui, porque tem o vírus, amor. Fala aqui no canal. Fala aqui. Fala aqui. Já brinca muito isso aí, menina. Aqui na Itália está frio. Estamos já chegando o inverno. Já está começando a bater zero graus. De manhã, dois graus. Três graus. De madrugada, zero. Um grau. De tarde, seis. Cinco. Nós já estamos acostumados já com esse frio. Eu gosto. Prefiro frio que calor. Acabou o sejando aqui. Não dá para ver por causa da máscarazinha. O sono. Olha aí. Minha esposa está lá, ó. Minha esposa está lá. Estou fazendo um vídeo aqui. Estou fazendo um vídeo aqui para o canal. E aí? Falta muito? Radassa está aqui. Olha lá, mamãe, Radassa. Olha lá, mamãe. Tem que esperar a mamãe, não. Olha lá, mamãe, viu? É a mamãe. É a mamãe. Olha lá, dá tchau. Vem, vem, Radassa, vem. Vem. Não, mamãe, mamãe. É a mamãe. Vem, mamãe, vem. Ah, essa menina é uma morra. Está indo lá na mãe dela. Então, beleza. Vim fazer um vídeo rapidinho aqui, tá? Não vou demorar muito não. Um vlogzinho. Estamos no hospital hoje, fazendo exames. Para a saúde de nossa bebê, que acabou de nascer. E obrigado aí para todo mundo aqui que está se inscrevendo no canal. Obrigado por sempre estarem comentando. E tamo junto. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve. E compartilha. Essa é a nossa vida aqui na Itália. Valeu.